Olá pessoal, o Rio de Janeiro foi a segunda capital a receber o Raposão. O mascote da campanha do CFA contra o fim do boleto registrado foi posicionado em frente à Câmara de Vereadores na Cinelândia, palco de importantes movimentos políticos e populares. De lá, ele seguiu direto para Manaus. O boneco com 12 metros de altura foi colocado na Praça do Congresso, no centro da capital amazonense. A ação do CFA está percorrendo o país para sensibilizar a população sobre os impactos negativos do boleto registrado. Ainda em Manaus, o presidente Wagner Siqueira ministrou a palestra de abertura do 15º Encontro de Administração do Amazonas. Uma aula inaugural na sede do C.R.A. do Rio de Janeiro marcou a formação da primeira turma do curso de mediação e arbitragem promovido pelo CFA. Nessa fase, 30 administradores participam da capacitação composta por aulas online, presenciais e práticas. O CFA vem se esforçando para construir um canal de trabalho junto ao Congresso Nacional. Em Brasília, o coordenador da Comissão de Assuntos Parlamentares, Rogério Ramos, representou o Conselho em audiência pública sobre a regulamentação da profissão de síndico. O debate no Senado contou também com a presença do diretor de fiscalização e registro, Marcos Kaleb. Mais informações sobre esses e outros assuntos, acompanhe no site do CFA e aqui no CFA Play.